Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Proximidades. Hoje tenho comigo o Presidente da União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade, Luís Pedroso. É casado, tem duas filhas, é natural de São Vicente, viveu na Sé e em Massiminos, mais recentemente, onde permanece há 18 anos. Portanto, é um autarca da cidade. Sente-se um verdadeiro bracarense? Na solução da palavra, no seu aspecto mais lato, eu sou muito bracarense, adoro a minha terra, adoro a minha cidade e adoro o meu clube, também que é, digamos, um defeito que eu tenho, se se pode dizer que é defeito, eu sou muito braguista. Só tenho pena que realmente todos os bracarenses não sejam só braguistas. Mas pronto, isto é. Um dia, eu estou convencido que isto com o tempo vai lá. A sua vida profissional foi sempre ligada aos órgãos autárquicos. Acha que isso foi fundamental para abraçar esta causa de ser presidente? Olha, se eu lhe perguntasse, há 20 anos se eu, por acaso, passava pela cabeça a ser presidente de uma autarquia, dizia logo que não. Mas que o facto de ter trabalhado na Câmara Municipal do Braga, nomeadamente na tesouraria, onde estive à frente, portanto, como responsável da tesouraria durante 25 anos e trabalhei 32 no município, deu-me, efetivamente, algum elano que diz respeito ao que é a parte administrativa e acima de tudo a contabilidade. E quando eu me meti, portanto, um bocadinho de alma e coração neste projeto, eu sentia-me uma pessoa preparada, precisamente porque tinha esse know-how que adquiri com os anos. A própria administração pública, nos últimos anos, viveu, portanto, mudanças muito grandes. Se nós, há 30 anos, tínhamos uma contabilidade praticamente da mercearia, hoje em dia não. Hoje em dia, começamos primeiro com o POCAL, agora com o CMCAP, em que as juntas de freguesias são obrigadas a ter, portanto, um comportamento completamente diferente. Há regras muito apertadas e a maior parte das pessoas nem imaginam as autarquias locais. Quando falo de autarquias locais, falo juntas de freguesia, como falo também em camas municipais, estão muito sufragadas, estão muito inspecionadas por, nomeadamente, a Terminal Contras e pela Direção-Geral das Autarquias Locais, em que praticamente é quase impossível haver ilícitos. Está claro que sabemos que há sempre, há nomeadamente na contratação pública e isso poderá acontecer, mas no que diz respeito às contas, eu falo porque ao longo da minha vida apanhei muitas inspeções e muitas sindicâncias e, no caso das tesourarias, elas estavam mentalmente muito, muito, muito sufragadas. Portanto, é muito difícil haver atividade ilícita. Portanto, esse caminho ajudou, se calhar hoje, a desenvolver melhor o papel de Presidente. Sem dúvida, até porque eu acho que a maior parte das pessoas que se candidata à presidência de um Executivo não está, porventura, não está ciente das responsabilidades que vai ter no futuro. E também, a verdade é esta, não há nada que o ajude a ficar preparado para depois abraçar isto. A mim, pronto, sou sincero, não era segredo, porventura facilita uma vida e eu posso, voltando atrás, em 2013, em cenário de agregação das freguesias, porque foi, nessas eleições, foi quando houve a reforma administrativa, e num cenário de agregação de freguesias, eu atrevo-me a dizer que nós fomos a primeira união de freguesias a entrar com o comboio nos carris e a trilhar, portanto, um caminho mais rápido, precisamente porque esse know-how veio-se a verificar que tinha sido positivo e, pronto, uma pessoa estando por dentro dos nossos exércitos é muito mais fácil. Acha que ser Presidente de uma união de freguesias mais urbana é diferente ou mais fácil ou mais difícil de uma freguesia mais rural? As problemáticas são diferentes, são maiores? São, são, até porque não há duas freguesias iguais. A problemática das freguesias rurais é uma, a problemática das freguesias cidadinas é outra. Também é verdade que, se for preciso, os moradores de uma freguesia rural vêem com muita mais intensidade os problemas da própria freguesia relativamente às pessoas que vivem, portanto, na cidade. Agora, eu tenho a sorte e o privilégio de estar à frente de uma união de freguesias que tem um centro histórico pujante, que tem praticamente um centro de neurálgica onde se passa tudo, é a Câmara Municipal, é a Biblioteca Pública, é o Museu do D. Diogo de Sousa, é o Museu dos Vesquinhos, enfim, uma panóplia de instituições onde passa a vida a haver inaugurações, apresentações, portanto, há uma vida muito grande que obriga a que o próprio Autarca também esteja presente, porque isso exige mesmo a sua presença. Falando agora na área desportiva, o Presidente esteve ligado durante muitos anos ao Inter da Boa Vista. Sim. Tendo em conta esta experiência, o que é que as associações desportivas da sua área precisam? O que é que é preciso melhorar ou criar em esse sentido? Ora bem, eu passei um bocadinho por tudo, desde grupo de jovens, à cultura, à desporto, e essa experiência no desporto também foi positiva porque uma pessoa aprende muita coisa. Agora, o que eu vivi no Inter da Boa Vista, eu praticamente agora, o único clube que temos assim com mais representatividade na nossa União de Freguesias é o Massiminense. E todos nós sabemos que este tipo de clubes hoje em dia vive com muitas dificuldades. Uma junta de freguesia por si sozinha não consegue desenvolver os problemas, até porque o seu orçamento não comporta, digamos, não temos dinheiro suficiente para poder, portanto, compartilhar, se calhar até com dignamente, portanto, neste caso, o Massiminense. Mas a verdade é esta, é que num passado relativamente recente ainda havia algum mecenato que acabava por encobrir um bocadinho algumas misérias que iam existir. Hoje em dia esse mecenato deixou de existir. se calhar também a proliferação de clubes e sobretudo escolas veio, veio, como é que é dizer, as pessoas nem fazem ideia o quanto custa uma brincadeira de um clube só ter formação. é tudo muito caro. Porque não é só comprar equipamentos e ter seguros. É a água, é o gás, é a eletricidade, é, por exemplo, se tiver sénios tem que pagar o policiamento. Portanto, são despesas muito grandes que... Eu vou dizer uma coisa, eu curvo-me perante os dirigentes que ainda hoje conseguem abraçar estes projetos e levá-los a bom porto. Porque realmente é preciso ser muito persistente e ao mesmo tempo gostar muito daquilo que estão a fazer. Temos também os 100 anos do Corpo Nacional de Escutas. O núcleo está assediado no nosso ambiente de freguesias. Sim. E temos aqui também o agrupamento número 1 de Portugal. Exatamente. Que é o agrupamento de escuteiros da Sé, que é um agrupamento de excelência. Fale-me um bocadinho desse Corpo Nacional de Escutas. No que diz respeito ao agrupamento número 1, é um agrupamento, deve ser dos agrupamentos que mais chefes produzem. Tem um número de lubitos e não só, muito grande. Portanto, tem um grande número de elementos que nem a pandemia, porque há uma grande diferença entre o antes pandemia e o depois pandemia. Sobretudo no movimento associativo, verificou-se que algo no movimento associativo está a custar enganar e está a custar voltar ao antes pandemia. Isso não se verifica nos escuteiros. Foi com grande prazer que verifiquei que os números estão perto do antes pandemia. E nós, como União de Freguesias, até porque temos dois agrupamentos, temos o 430 do Márcio Minhos e o número 1. O 430 viveu momentos um bocado conturbados, mas o número 1 teve a ajudar, ou está a ajudar, o 430 para que volte a ser o agrupamento que foi há pouco tempo. Mas, acima de tudo, nós, como União de Freguesias, eu e os elementos no Executivo, temos a preocupação sempre, pelo menos, de pagar os censos dos grupos de escuteiros. Os censos, o que são? É, digamos, uma cota que cada miúdo paga para pagar o seu seguro e quase umas coisitas. E como nós sabemos que nem todos os agregados familiares vivem desafogados e, sobretudo, nós já fazemos isto desde 2013. Portanto, não é agora porque estamos com problema. Nós, desde 2013, pagámos os censos, portanto, na devida proporção, sabendo perfeitamente, sabendo quantos elementos é que estão realmente em cada agrupamento e nós, na proporção, subsidiamos e pagamos os censos a cada agrupamento. Muito bem. Que é a nossa como participação, de forma a que... Porque, para uma coisa, há uma coisa que eu gosto, fala-se de escuteiros, fala-se de Baden Powell, mas, acima de tudo, há uma coisa que eu recordo. É que os escuteiros são uma fábrica, ou melhor, uma escola de almas. Porque o movimento escutista tem uma preocupação que é educar. E isso é muito importante. Muitas das vezes, infelizmente, nós temos miúdos que não têm isso em casa. Mas eles vão ter isso no corpo de escuteiros. E educar não é só afagar, é também exigir, é disciplina. Porque a disciplina, um homem e a mulher do homem é, tem que ser educado, tem que ser disciplinado. E o caso dos escuteiros é uma escola de homens e de mulheres. Agora, a nível social, que vezes é que têm as políticas sociais no programa do Executivo? Ora bem, nós estamos agora numa fase de mudança do paradigma. Porque, como sabem, as câmaras municipais agora, por delegação do Estado, assumiram muitas das competências que devem ser no Estado. Tanto a nível das escolas, como da saúde, como da parte social. E aquilo que nós antes, vulgarmente, dizíamos, opá, avaliar a segurança social, hoje em dia não tem nada a ver. Portanto, isto hoje em dia está tudo dividido. Há Sars, cada freguesia ou cada união de freguesias tem uma localidade que está, portanto, atribuída. E as pessoas devem ser encaminhadas para aí. Temos uma preocupação grande e eu vou dizer porquê. Porque muitas das vezes as pessoas, muitas das vezes nós não é o dar dinheiro ou o dar alimentos. Muitas das vezes é dar a cana para pescar. Muitas das vezes é uma pessoa orientar as pessoas. E é nesse sentido que nós, portanto, tentamos com as pessoas que temos. Também temos uma pessoa no executivo de cada área. Ouvimos e sensibilizamos as pessoas para encaminhá-las. Além disso, também temos parcerias com instituições da nossa área para acompanhamento psicológico. Porque hoje em dia vive-se um mau momento no que diz respeito à parte social. Há muita convulsão, há muita pobreza envergonhada, há muito atrito dentro de casa, há falta de família em casa. E isso as pessoas, hoje em dia, facilmente se irritam. É normal nós vermos as pessoas discutirem, às vezes, por coisas fúteis. Portanto, eu acho que ainda toda a gente é demasiado excitada. E a Junta tenta dar apoio nesse sentido? Tudo, todo o apoio que nos vem a pedir direto. Ou até, que é uma coisa que nós fazemos nas nossas escolas, que é pedir... Nós temos duas associações de pais fantásticas, da CEA e da Ponte Pedrinha, que fazem um trabalho formidável e onde se nos atetam esses pequenos focos. Porque geralmente as crianças não enganam. E é aí que uma pessoa começa a atacar. E temos atacado com algum sucesso. Temos uma parceria com a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, que também é uma associação nossa, e que quiseram também fazer parte, como parceiros, para tentar aminorar estas situações. Depois temos também, num pós-Covid, porque durante o Covid nós dávamos alimentos todas as terças-feiras às pessoas mais cananciadas. No pós-Covid deixámos de fazer isso, mas delegámos na Associação de São Vicente de Paulo essa atividade. Eu, por exemplo, posso dizer que o dinheiro que a nossa União de Freguesias recebe, é muito fruto da posição das roupas nestes contendores que há na rua, o dinheiro que nos é revertido, porque nós temos uma porcentagem por cada quilo, eu distribuo pelos Vicentinos de Massominos e pelos Vicentinos da Sé, em igual valor. Portanto, se recebermos 5 mil euros, é 2 mil e 500 euros para cada um. E se porventura for preciso mais durante o ano, como já foi preciso este ano, nós também estamos aqui para intervencionar, tanto na Sé, como em Massominos. porquê? Porque os problemas, hoje em dia, são mais graves do que eram há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, uma pessoa deixava de pagar a renda e vinha aqui e dizia assim, olha, deixei de pagar a renda, tenho 3 meses de atraso, mas 3 meses de atraso eram 500 euros. Agora não. Agora se for preciso, não dá para um mês. Mas podemos correr ao nível de pequenas faturas na farmácia, à água, à luz, sim. É uma ajuda que tem, então, antes. Sim. Criteriosamente, não somos nós diretamente, nós delegamos isso na Associação de São Vicente de Paulo, até porque é conveniente ser uma entidade não nossa, para não dizermos que estamos a apropriar ou a favorecer o A, o B ou o C. Porque esta mulher de César não basta parecer, tem mesmo que ser. Exato. Exato. Há conhecimento de situações onde, de pequenas habitações com muitos moradores. Já se falou bastante desse tipo de situações. A Junta tem conhecimento dessas situações nestas freguesias? Sim. Como é que se trata esses problemas? Isso é um tema que está na ordem do dia e, sobretudo, acontece com as pessoas que chegam a Portugal e deparam-se com a dificuldade de arranjar alojamento. E, depois, há senhorias um pouco escrupulosos e temos isso e temos pessoas sem água e sem luz. Essas famílias que vêm de fora, os imigrantes, procuram-vos e tentam ter alguma ajuda antes de, se calhar, passar para essa fase de... Nós, por acaso, ao longo dos anos temos sempre dito que quem chega a Braga deve... podem vir aqui. Está claro que aqui só vêm os que venham para o Máximo Ministério da Insemidade. Mas, se forem de outra freguesia, se quiserem vir aqui, se for para ajudar, nós nunca fechamos a porta a ninguém. Porque eu acho que é desumano fecharmos a porta para esse tipo de situações. Agora, a verdade é esta, é que o movimento migratório tornou-se numa oportunidade de negócio ilícito para muita gente. Há muitas pessoas que estão a ganhar muito dinheiro com a legalização dos nossos estrangeiros. Há quem peça 500 euros por um número de contribuinte. O número de contribuinte é gratuito. Há pessoas que se desempregaram para se dedicarem, pura e simplesmente, à legalização. Vivemos, efetivamente, sobretudo durante a pandemia, uma altura em que não houve legalização. Hoje, se calhar fomos para uma situação que eu não concordo, faz-me muito lembrar o que aconteceu aqui há uns anos na Administração Pública, que é o licenciamento zero. Isto não pode ser zero. Eu acho que uma pessoa, quando é para legalizar, tem que dizer alguma coisa. Não pode ser praticamente, mete e já está legalizado. Não, não podemos estar a banalizar, até porque podemos estar aqui a meter pessoas que não interessam. Eu não sou daqueles que dizem que, eu acho, por exemplo, todos os cidadãos que vieram nos primeiros anos, cidadãos até de muita qualidade, muita qualidade mesmo. Agora, se começamos a banalizar a legalização, pode vir o que interessa e o que não interessa. É conhecido também, Sr. Presidente, pelo seu empenho na causa dos refugiados ucranianos e o apoio à Ucrânia. Por que este apoio tão incisivo? Enquanto houver guerra, a Junta vai continuar a trabalhar nisto e a acolher bem os refugiados? Eu sou sempre um defensor das minorias. E eu vejo-me, quando saio de Portugal, também gosto de ser bem recebido. Portanto, sejam ucranianos, sejam senegaleses, seja lá o que for, encontro sempre aqui um porta-briga, aqui na nossa União de Freguesias. No que diz respeito à Ucrânia, é um caso engraçado porque foi praticamente um desafio que me foi lançado em 2014. Um dia entraram ali para o meu gabinete o Padre Vazil e o meu amigo Abraão Veloso e, pronto, nasceu o movimento Solidariedade Ucrânia, porque a maior parte das pessoas só começaram a pensar na Ucrânia como país sofredor desde que houve esta invasão por parte da União Soviética. O grande problema é que isto já em 2014, a Crimeia foi invadida e já estava a haver mortes e já estava a haver guerra. Só que a própria Comunidade Económica Europeia fez de conta que não viu. Portanto, hoje, felizmente, está tudo à final pelo mesmo dia pasão, mas em 2014 não. E nós fomos os primeiros a mandar mantimentos para a Ucrânia. Tivemos também um parceiro extraordinário que foi o Eurodeputado José Manuel Fernandes, que nós conseguimos saber que realmente aquilo chegou para o Porto e foi, portanto, uma guerra, uma guerra não, uma guerrinha ganha por nós. E quando agora toda a gente acordou para esta realidade, nós já existíamos e continuámos, portanto, a lutar para que isso acabe. Aliás, já no Durante, nós tivemos a preocupação de levar, por exemplo, à Escola Profissional de Braga, um documentário sobre o Olodomor. Não sei se vocês sabem o que é. O Olodomor foi um genocídio perpetrado por a União Soviética em 1930, em que morreram cerca de 8 milhões de ucranianos à fome. Em que acabaram por se comer uns aos outros por causa da fome. Esse documentário existe, choca um bocadinho quem o ouve. E nós levamos à escola, precisamente, para chamar a atenção das pessoas para essa realidade. Costuma-se dizer que, infelizmente, a história é cíclica. Isto foi em 1932, agora estamos em 2023 e a União Soviética volta a invadir, portanto, a Ucrânia. Tudo aquilo que a gente puder fazer, porque eu acho que a democracia é uma coisa muito bonita e tudo o que seja a ingerência externa deve ser sempre reprimido. Então, se for uma ingerência à base das armas e, sobretudo, estarem a morrer pessoas inocentes, é deplorável. Falando agora da freguesia de Massiminos, é maioritariamente um dormitório. Até que ponto a habitação em Massiminos é apelativa a jovens casais? O que ajuda, também, é que vocês dão a esses jovens casais que venham para cá viver? É complicado. Essa é tal pergunta difícil. Afinal? Essa pergunta, se fosse feita há cinco ou seis anos atrás, eu teria resposta. Hoje em dia, nós estamos a viver uma situação em que não há habitação. É que não há habitação. Eu queria perguntar, o que é que mudou, então, em cinco anos? Muito simples. Nós, em 2013, tínhamos um panorama habitacional em que nós tínhamos mais oferta que procura. E tínhamos até um déficit, um excedente de habitação. Não sei se vocês se lembram, mas até se falava que a vinda das pessoas de Macau iria resolver o problema das casas que estavam debelotas. O que é certo é que, devolvidos dez anos, nós estamos fruto, também, portanto, da vinda dos imigrantes. E porque, de um momento para o outro, não acautelamos, digamos, essa situação e deixamos de ter... Porque também a verdade é esta. A cidade, núcleo central, pouco mais tem para crescer. Tem muito mais para crescer. O máximo indispensável tem. Temos cones que, quando um dia puder ser urbanizado, tem muito para onde construir. Mas mais nenhuma outra freguesia da cidade tem isso. Agora, sei que, nomeadamente a Câmara Municipal de Braga, juntamente com a Braga Habit, vai lançar um programa para requalificação de habitação para pessoas com recursos reduzidos. Isto poderá ser uma oportunidade, portanto, está ligado ao PRR. É um programa que, praticamente, ainda está embrionário, mas que poderá ajudar, nomeadamente, aqueles agregados com mais dificuldades ou com menos recursos, até para a requalificação. Porque nós temos um parque habitacional bom, mas também temos algum que já começa a dar sinais de alguma degradação. A Câmara Municipal de Braga, a nível dos chamados bairros sociais, está a começar a intervir neles, mas temos outros que não são bairros sociais. Também precisam de alguma intervenção até para não degradarem completamente. Mas esses jovens casais, temos muitos a vir para estas freguesias? Vocês têm algum apoio especial para lhes dar? Não. Sei que têm o apoio dos cabazes, não é? Para as mães? Sim. Ora bem, nós podemos ser, digamos que intermediárias para solucionar certos problemas. Agora, efetivamente, na habitação não temos, até porque não temos orçamento. Agora, se nos dessem mais atribuições e, ao mesmo tempo, um envelope financeiro um pouco superior, de certeza que nós tínhamos que mexer no sentido de facilitar a vida, sobretudo a esses jovens, porque o nosso país é um bocado hipócrita. Nós dizemos, por exemplo, que a nossa sociedade sai de descer, dizemos, por exemplo, que estão a nascer poucos meninos e meninas, mas não queremos soluções para os nossos jovens pôr as meninas numa creche. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha, o Sarabó, brevemente, e já me dá procura para me terem só para 2024. Portanto, vai nascer em junho. Durante um ano, pronto, ela poderá resolver o problema, mas já têm coisas que, pelo menos só depois do ano, 2024, é que terá bem. Mas nem todas as pessoas têm a sorte de poder aguentar um ano. Não é? Portanto, é dramático para estes jovens, não é só os empréstimos, porque qualquer jovem que hoje em dia que queira ou arrendar ou comprar a casa, é um drama. A pagar 700 euros por mês de renda. Já vamos falar disso. Quer dizer, estamos a pagar um ordenado mínimo, uma casa, qualquer coisa que não bate certo. Mas pronto, eu acho que o nosso governo é que tem que começar a rever um pouco mais as políticas de habitação. E a forma como se incentiva isto. Uma pessoa não pode estar a incentivar, não pode subsidiar o aumento das rendas. Tem que os travar. E há muitas formas de travar. Isente-se de mim, faça-se 30 por uma linha, para ver se uma pessoa trava, porque realmente as pessoas estão a ficar asfixiadas. Porque o direito à habitação está consignado na Constituição portuguesa. Ou a Constituição são apenas umas palavras que são muito bonitas dizer, mas, no fundo, na prática não correspondem à verdade. A Sé e a Cividade. Na Sé e na Cividade temos uma realidade diferente daqui de Massimines. A desertificação do Centro Histórico verifica-se há imensos anos. E temos também um aumento dos idosos a residir nessa zona. O envelhecimento merece alguma preocupação da vossa parte? Bem, efetivamente, aquilo que eu disse no início, não há duas freguesias iguais. A freguesia da Sé e da Cividade têm especificidades muito próprias, mas não acredito naquilo que disse relativamente à desertificação. Há cada vez mais procura em as pessoas viverem no centro da cidade. Agora, viver no centro da cidade não é, presentemente, para qualquer agregado familiar. Não é possível, muitas das vezes. Não é para qualquer, porque além de ser muito caro, pronto. E, ao mesmo tempo, eu acho que, para o centro da cidade, e concretamente para a Sé, uma pessoa que dá 400, 500 mil euros para um apartamento, tem que ter alguma tranquilidade. E eu acho que tem que se começar a rever um bocadinho a política das esplanadas, do horário de funcionamento dos bares. Pois, só que aí, nessa situação, e iríamos falar mais à frente, temos os negócios e temos a população, não é? Como é que se concilia as duas coisas? Comprir regulamentos. Porque, se eles forem cumpridos, não há problema. Agora, o que não se pode é estar constantemente a fugir aos regulamentos. Agora, se eles forem cumpridos, os horários estão plasmados nos regulamentos, agora têm que ser cumpridos. Mas é justo para os negócios? Eu não sei, eu ontem, por acaso, ouvi, com algum interesse, não me pergunto o canal onde estava a dar, mas sei que era o Presidente da Câmara Municipal do Porto que estava a falar, acerca das novas políticas antitamagísticas e o pacote de legislação que está a passar. Ele dizia que é uma tal coisa, é uma hipocrisia, está-se a fazer isto, porque vai-se promover o quê? A candonga. E não estão preocupados, que era o que ele dizia, com os miúdos de 14, 15 anos, que compram bebidas alcoólicas e que andam a beber nos passeios e na via pública. Aqui em Portugal não é, mas, por exemplo, lá fora, quem estiver a beber fora dos cafés e das esplanadas é multado, e aqui não há. Portanto, nós aqui queremos acabar com o tabaco, mas há outras coisas que não podemos acabar. Nós queremos uma sociedade mais sã, sem tabaco, é sem tabaco, toda a gente tem direito a ver um copito. Eu também bebi quando era jovem, mal é a mesma coisa. Agora, não pode ser é como está-se a fazer agora, em que nós estamos a tornar, por exemplo, o nosso centro histórico, algumas zonas, um ótimo de cobotilhão, e depois, no dia seguinte, deixa-se um barrasto de copos e de garrafas que alguém há de limpar. É isso que eu discordo. Aliás, é por isso que eu, muitas das vezes, sou contra determinadas coisas, porque é assim. Por exemplo, eu sou a favor que se arrumem as esplanadas todos os dias, nem que sejam encostadas à parede e fechadas. Porque senão, o dito botilhão, bem esplanadas, abertas, senta-se até às três ou quatro, cinco da manhã a fazer barulho. O estabelecimento até pode estar fechado, mas estão pessoas na rua a fazer barulho. Depois temos outro problema, é que não temos presentamento hoje... O Dr. Rui Moreira ontem dizia uma coisa, nós não temos policiamento suficiente. Porque a quantidade, como não temos criminalidade violenta, a quantidade de pessoas que, de agentes, por exemplo, vamos supor, eu não estou ciente do que estou a dizer, mas, por exemplo, se 40 se reformam por ano, só vão entrar 20. Portanto, isto em 10 anos são menos agentes que andam na rua. E nós, presentemente, não temos essa quantidade para fazer essa fiscalização. Se não temos quantidade para fazer a fiscalização, temos que criar legislação para resolver o problema. Agora, a parte dos idosos, sim. Nós vivemos, presentemente, um problema grave que é o abandono dos idosos. De antes, havia sempre uma pessoa de família que tomava conta do pai e da mãe. Hoje em dia, infelizmente, eles são abandonados e começaram a ser um fardo para a sociedade. E eu digo isto, se uma pessoa trabalhou uma vida, 30, 40, 50 anos, o próprio Estado devia o tratar com dignamente. E esse indivíduo não se pode sentir um fardo. Agora, da forma como está a entrada para os lares, é por evitivo. Não se pode pedir a um indivíduo que tem 400 euros de forma que vá pagar o novo ou o triplo. É a mesma coisa que a habitação, não é? Está pior ainda. Está pior. E depois, há outra coisa que é, uma pessoa, eu, infelizmente, que acompanho, sou obrigado a acompanhar um bocadinho o fenómeno, é mais fácil hoje em dia entrar um homem do que entrar uma mulher. Os homens morrem mais, há menos homens nos lares e as mulheres são muito mais. Portanto, e a proporção é um bocado complicada. E a nossa população está a envelhecer a um ritmo vertiginoso e está a começar a ser um drama para as famílias. Porque depois, vamos dizer, um filho vai se desempregar? É drama. Há falta deste tipo de estruturas, os lares, aqui nas freguesias ou não? Ora bem, a nossa união de freguesias até não se pode queixar muito. Agora, se calhar, se soubesse mais, melhor era. Porque, por muito que haja muitos, eles estão todos cheios. Isto é como os mercenários e os infantários. Estão todos cheios, não há vagas. Não há nenhum lar que diga que tem dez vagas para preencher. Está tudo cheio. Estávamos a falar do centro histórico. Como eu disse, tem havido agora alguma recuperação de vários prédios, várias habitações? Tem-se dado modernidade e conforto, mas os preços, lá está, são proibitivos. Principalmente para jovens casais. É complicado conseguirem manter uma casa aos valores que se praticam hoje em dia. O que é que acha que é necessário fazer para que este centro histórico se torne mais atrativo e apelativo? Muito bem, eu acho que o nosso centro histórico já é apelativo. Mas para viver? Mesmo para viver. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, se pudesse, gostava muito de viver no nosso centro histórico. Agora, reconheço que não é para a minha carteira. Já há muitos anos que há um... Tem havido políticas no sentido de, nomeadamente, de recuperar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Que há muitos anos, uma pessoa quando anda nas ruas não tem a percepção de como estão as casas. E eu acordo que uma vez foi à parte de cima do Museu da Imagem. Tem um género de um castelo e tem lá, dá para a pessoa ver. E a pessoa dá para ver a panorâmica ali, toda aquela zona da seia da cidade. E há 10, 15 anos atrás, os telhados estavam quase todos podres. Hoje, isso já não se verifica tanto. Quer dizer que as casas começam a ser... E foram muitas casas recuperadas. Agora, infelizmente, a pressão da habitação é grande. Há muita gente que quer comprar. Aliás, é raro vermos um imóvel por vender, portanto, no centro histórico. Mas isso, apesar de tudo, eu acho que o nosso centro histórico, eu quando falo o nosso, falo, por exemplo, da rua D. Pai Mendes, falo, por exemplo, da Rua do Homem Pais, da Rua de Santo António, está praticamente em uso pleno. Agora, temos situações, por exemplo, como a Apu de Souto, aí sim, ou o próprio Campo da Vinha, Praça Condagro Longo, em que o número de pessoas que vivem lá é muito, muito, muito pequeno. Eu atrevo-me a dizer que, por exemplo, na Praça Condagro Longo, a maior parte das pessoas que vivem lá está no Asilo, Condagro Longo. Mas isso foi fruto do comércio, dos franchisings. Eu, por exemplo, se calhar, eu sou do tempo, bem que a Rua de Souto era da camisaria Torres, quase quase todas, da Pic Pic e assim, portanto, não havia franchisings e as pessoas moravam lá. Depois, quando vieram os franchisings, compravam a loja e o prédio todo. Portanto, deixou de haver pessoas, portanto, no coração da cidade, o que é negativo. Além das rendas altas, relativamente ainda a esta situação, há também um grande problema que é o estacionamento. A falta de estacionamento, são cada vez mais os moradores, mas o estacionamento continua a ser um problema. Há alguma forma de eu contornar? Outra pergunta difícil. Nós, nos últimos quatro anos, nós entraram na cidade de Braga 3.500 viaturas. Portanto, há quatro anos atrás, nós estacionávamos bem. Se voltarmos 50 anos atrás, ou 60, o meu pai dizia que quando veio do Porto para Braga, uma pessoa podia se estacionar de qualquer forma, que não havia problema. Eu ainda me lembro dessa época. O problema é que entraram 3.500 viaturas e a cidade já não aguentava essas 3.500 viaturas. E nós temos que evoluir como evoluem as cidades modernas. Nós temos um contratempo muito grande, que na minha ótica é que a cidade de Braga já merece um tratamento igual às cidades de Lisboa e Porto, no que diz respeito ao apoio dos transportes urbanos. Nós, para podermos parar o automóvel particular, temos que ter mais e melhores transportes urbanos. É a única forma de podermos parar o autocarro particular. Portanto, mais e melhores transportes urbanos e agora, pronto, essa iniciativa já foi anunciada, iremos ter o BRT. Eu penso que é a solução. Lembro que nos anos 80 houve em Braga um visionário que se chamava Engenheiro Casais Batista. O Engenheiro Casais Batista era vereador da Câmara Municipal de Braga e não permanência. E, na altura, ele criou uma coisa que foi... Ainda não havia os parques na rodovia, portanto, o parque desportivo. E, então, foi criado ali um grande parque de estacionamento em que, salvo eu, custava, sem escudos, o transporte para a cidade e vir todos os dias. E a pessoa deixava lá o seu carro. Só três carros é cadarido. Portanto, acabou a iniciativa por se perder. Mas isso era, digamos, o começo daquilo que aí vinha. Portanto, a cidade cresceu. A cidade cresceu. Por sua vez, também houve políticas, na minha ótica, erradas, de afunilar um pouco a cidade. E nós, hoje em dia, temos grande dificuldade em fazer fluir o trânsito. Daí que eu continuo a dizer que só temos duas alternativas. Primeiro, proibir os carros de andando dentro da cidade. E termos autocarros, minibus, elétricos, de preferência, pequeninos, com uma cadência de um quarto em quarto de hora, para que as pessoas, portanto, possam se deslocar. É isso que eu antevejo, que será a resolução dos problemas. Depois, temos o problema também do estacionamento nas nossas urbanizações, onde todos nós moramos. O problema está que os nossos apartamentos têm um lugar de garagem ou uma garagem. Quase todas as casas temos três carros. É incomportável. Não há sítio para estacionar. Temos os nossos moradores a dizer que venham pessoas logo de manhã, que ocupam os lugares todos, que nós devemos pôr placas, exceto o uso apenas de moradores. O que é certo é que o domínio público é de todos, portanto, todos têm a mesma oportunidade. Não podemos fazer nada. Os moradores pagam a vença mensal, muitos deles, e chegam ao momento em que têm que estacionar e não têm estacionamento, não é? Isso também é uma problemática. Sim, porque... E vai lá que agora só são atribuídas a venças numa percentagem dos lugares existentes na rua. Porque no passado, se for preciso, era quase sem controle. Mas a verdade é esta, portanto, a pessoa pede, mas não quer dizer que vá, mas tem mais que uma rua para poder estacionar. Sim. Falando agora... Mas o estacionamento por duração limitada é precisamente para haver alguma rotatividade. Sim. Relativamente agora a obras, esta é uma união que pertence ao centro da cidade, ou seja, as obras são realizadas pela Câmara. Sim. Mesmo assim, há projetos que a Junta precisa ou gostaria de ver delegados? Sim. Nós temos uma que, em princípio, ainda deve começar este ano, que é a terceira fase do Bê do Tamar Condor. Iamos falar disso. Essa é uma obra estruturante, é uma obra que vai tirar muito trânsito à Rua do Cairos e, tirando à Rua do Cairos, vai também tirar à Avenida António Macedo. Que será uma boa alternativa para quem mora na Sé, nomeadamente das Parretas, em Marlin, em Frossos, que poderá ir logo por ali, escusa de ir para a Rua do Cairos e ir para a Rua António Macedo. É uma obra que não é barata e, em princípio, estamos a trabalhar para que isso ainda este ano, portanto, brevemente avance o concurso. E quanto à requalificação da Escola Secundária de Massiminos e também a situação da EB23, Frei Caetano Brandão, são projetos que estão a ser desenvolvidos? Portanto, a Escola Secundária de Massiminos já foi feita a primeira fase, agora vamos estar à espera da segunda. A primeira fase foi o overbooking, portanto, eu recordo-me que foi ao gabinete do seu presidente da Câmara, juntamente com o antigo diretor da Escola, o professor Pereira, pedir que a Câmara assumisse o projeto e os 20% da obra e foi assim que se conseguiu que a mesma fosse requalificado. Porquê? Como sabe, os nossos jovens gostam de escolas modernas, apelativas e não basta só ter boas salas de convívio, uma boa sala de estudo, mas também precisa ter oferta formativa. No caso da Escola Secundária de Massiminos, hoje em dia está lá o professor Paulo, quem tinha, acho que entrou-me para a escola na altura certa e hoje a Escola de Massiminos está com um dinamismo extraordinário. O próprio senhor, a sua excelência, o Sr. Presidente da República, ficou, portanto, encantado com a oferta formativa e, digamos, pela qualidade do ensino, atendendo que o número de alunos estrangeiros é significativo. É uma escola já de referência, portanto, o facto de se modernizar a escola também tornou a escola mais a platíbia e que faz com que os miúdos queiram ficar na escola. Muitas das vezes os miúdos preferiam ir para uma escola mais moderna com outras condições relativamente à Escola de Massiminos. Uma outra preocupação constante, não só aqui nestas freguesias, mas também na cidade, é a degradação das estradas. Vocês aqui também têm esse problema, como é que lidam com essa situação? São diárias as queixas que chegam até aqui? Não sei se me faz perguntas difíceis. Não, é verdade. Então, este último inverno foi complicado e depois as pessoas não compreendem, mas às vezes, tecnicamente, nós temos que dizer isto. Portanto, tapar um remendo no botuminoso é muito difícil, porque por mais que se deite lá uma pausada e que se calque, aconselha-se sempre a pôr o botuminoso com temperaturas superiores a 30 graus, que é precisamente para agarrar. Portanto, tudo aquilo que se faça com tudo úmido, os remendos duram 2, 3 dias, não duram mais. Portanto, é muito difícil. Se calhar a Braga precisava de um tapete novo, da cidade toda, no concelho todo. Porque, repare, não é só não é só centro-cidade. O concelho todo está com problemas. E depois confunde-se o que é municipal com o que é com as infraestruturas de Portugal. Nós temos na cidade coisas que são das infraestruturas de Portugal. E, geralmente, atribuímos as culpas todas para o município. Não, as culpas não são todas para o município. Também há coisas que são das infraestruturas de Portugal. Agora, sabemos também que a Câmara Municipal de Braga não navega em dinheiro. Enquanto que a Câmara, este ano, já vai se ver livre dos empréstimos do estádio. Que não foi eu que os negociei. Mas falta ver-se livre das parcerias pública ou privadas. E, se assim a cidade não precisa de remédios. Precisa de um tapete todo novo. Relativamente à descentralização de competências que a União de Freguesia defende, seria disponível a receber novas responsabilidades? E, se sim, quais? Quais é que eram fundamentais receber? Olha, eu vou dizer isto, quer dizer, há muitas atribuições que nós podemos receber. Aliás, eu, às vezes, e não sou só eu, eu acho que são quase todos os meus colegas autarcas, os autarcas de freguesia são o parente pobre. Nós, no fundo, somos os autarcas de proximidade, somos nós que damos a cara, somos nós que ouvimos as pessoas. Mas não depende totalmente de vocês, não é? Não, mas nós temos uma coisa engraçada. É que eu que vou dizer é verdade. As pessoas vão ali à autoridade tributária e eles dizem assim, vão lá junto àqueles preenchem. Vão lá à Segurança Social, eles dizem, vão lá junto àqueles preenchem. Portanto, nós aqui praticamente somos a loja do contribuinte dos nossos fregueses. E nós não enjeitamos isso, fazemos tudo. Por exemplo, a autoridade tributária, há uns anos, disse-nos que a gente podia meter os IRS das pessoas e que depois tínhamos uma importância que receberíamos e tal. E nós dissemos que sim. Passados três anos, eles cortaram o dinheiro e nós continuamos a meter. Portanto, nós nunca dizemos que não em prol dos nossos moradores. Agora, que poderíamos e deveríamos ter, tanto na parte social, como a nível até das pequenas obras, intervenções. Vou dar um exemplo. Há um buraco no passeio na Rua do Cairo. Por exemplo, se eu tivesse essa competência, não mandava para a Câmara quem ganhasse o concurso para fazer obras e assim, opá, tenho um buraco no Rua do Cairo, vou tapar. Porquê que, por exemplo, a Câmara delegou em nós as pequenas obras nas escolas? Porque nós agilizamos muito mais de preço. Mais rápido. Mais rápido. Por exemplo, um autocalismo, uma tremeira a abertar numa escola, não pode estar dois ou três meses como se for na Câmara. No nosso caso, eles mandam o máximo que pode durar é 48 horas. Portanto, há um sem número de atribuições que nós poderíamos ter. Está claro que o respectivo envelope financeiro, que depois podia ser calculado e mesmo até evidenciado com provas e que podíamos agilizar e facilitar muito a vida da própria autarquia. Apesar daqui da União de Freguesias e da Câmara pertencerem à mesma família da coligação, são visíveis algumas divergências entre vocês. Como é que é a relação entre aqui a União e a Câmara? A relação é boa. Agora, isto é, como marido e mulher, de certeza que casa arralhada não é governada. E as pessoas devem desconfiar quando as coisas correm muito bem. Isto quer dizer que tudo corre mal. Portanto, é perfeitamente normal que, às vezes, eu tenha que dizer umas coisas e, muitas vezes, se calhar, não me ouvem convenientemente. Mas isto não vai fazer com que eu mude o foco. Nem isso vai fazer com também outra que é também mude o foco. Portanto, eu costumo dizer que isto é assim mesmo. Mal é, é quando as coisas são muito perfeitas. Quando é tudo muito perfeito é que deve-se desconfiar. Agora, eu acho que até é na crítica que, às vezes, se arranjam as soluções. Aí, ao bocado, esqueci-me de uma obra que vai ser, porventura, uma obra que vai alavancar o centro e vai potenciar uma zona que é a Insula das Carvalheiras. A Insula das Carvalheiras vai pela espetacularidade do edifício, que é muito bonito, que foi, portanto, conseguida por uns arquitetos espanhóis, quer pelo espaço verde, que esse espaço verde vai ficar, portanto, de acesso público, sem qualquer ónus, durante o dia, a quem quiser, para fruir do espaço. E depois tem a musealização das ruínas, com muito multimédia, que vai ser um polo de atração, como é sido, sobretudo, dos nossos irmãos, e que vai, ao mesmo tempo, potenciar toda a área envolvente, que a saber será, que vão ser requalificadas, a Rua de São Sebastião, a Rua do Matador, a Rua Visconde de Pindela e a Rua Cruz de Pedro. Para terminar, há ainda coisas a fazer até ao final deste mandato? Ou os objetivos traçados estão todos concretizados? Se fizermos a terceira fase do BID, eu também conto. A Insula das Carvalheiras, praticamente, cumprimos o nosso programa eleitoral. Que não é fácil, hoje em dia não é fácil de ser autárquico. Mas o feedback final é positivo? É, é sempre, eu vou lhe dizer uma coisa, quando uma pessoa vê uma pessoa com X tipo de necessidade, e que uma pessoa lhe consegue resolver o problema, e uma pessoa consegue ver um brilhozinho nos olhos, acho que tudo passa. Obrigada, Sr. Presidente. Prazer, Daniel. Obrigada também a quem está desse lado, continuo a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Até ao próximo episódio. Música